Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Os esforços do famoso ator Alia Libraim para reconquistar sua ex-namorada Sila Turcoglu tiveram grande repercussão no mundo das revistas. As alegações de que o relacionamento entre os dois se reacendeu também são apoiadas pelas postagens do casal em suas contas nas redes sociais. Alia Libraim decidiu fazer gestos românticos para reconquistar Sila Turcoglu. No dia anterior, o casal visitou lugares onde costumavam passar momentos juntos e reviveu lembranças românticas, fazendo-os reconsiderar o relacionamento. Alia Libraim, que tem compartilhado boas lembranças do passado por meio de suas contas nas redes sociais, conseguiu afetar emocionalmente seus seguidores com essas ações. As fotos dos momentos felizes que o casal passou junto encantaram os fãs. Alia Libraim e Sila Turcoglu têm estado na frente das câmaras, participando frequentemente de eventos juntos ultimamente. As atitudes sinceras da dupla nesses eventos dão a impressão de que o relacionamento deles está se aprofundando. O fato de Alia Libraim ter deixado mensagens misteriosas e bilhetes românticos para Sila Turcoglu é considerado um dos passos que ele deu para revivar o relacionamento deles. Essas mensagens fortaleceram ainda mais o vínculo entre os dois. O famoso casal tenta fechar o círculo social participando de reuniões organizadas com amigos em comum. Reviver boas lembranças do passado nesses encontros destaca-se como uma etapa importante no processo de reencontro do casal. Foi curioso saber como Sila Turcoglu reagiu a esses esforços de Alia Libraim. Embora esses misteriosos encontros e postagens entre os dois entusiasmassem seus fãs, eles também deixaram dúvidas sobre o futuro do relacionamento. Segundo informações do círculo íntimo da dupla, esses esforços de Alia Libraim foram recebidos positivamente por Sila Turcoglu. No entanto, o casal ainda se abstém de fazer declarações oficiais sobre o futuro do relacionamento. Embora o mundo das revistas tenha acompanhado de perto esta atividade nas relações entre Alia Libraim e Sila Turcoglu, tornou-se uma grande curiosidade saber que passos o casal dará no futuro. Parece que os sentimentos mútuos das duas estrelas e a evolução da sua relação continuarão a ocupar a agenda mediática. Tchau!